Gusta Serrote Divulgações 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 Quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá, preparo um chá só pra TV sorrir Comprei um áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá, preparo um chá só pra TV sorrir Comprei um áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pilineta Vermelho sangue e eu de touca vou sentir Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá, preparo um chá só pra TV sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir A melhor parte é a parte que eu não tenho A minha big love é bom de verdade Atrasa o relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém descuidou Eu só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te ver feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no travesseiro Deixa esse medo de amar pra amastar Só não deixa saudar Só não deixa saudar Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Atrasa o relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar Eu só quero cuidar o que alguém descuidou Eu só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te ver feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no travesseiro Deixa esse medo de amar pra amastar Só não deixa saudar Só não deixa saudar Só não deixa saudar Só não deixa saudar Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no travesseiro Deixa esse medo de amar pra amastar Deixa seu cheiro no travesseiro Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Se derrame sem capimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa canha Não deixe pra chegar Quando resta saudade Se tira a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volta atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto dos lábios Vira a opção Quem já foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensando na da razão virando tanto faz Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fica em pé Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar quando resta saudade Se tira a roupa e não dê mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensando na da razão virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto, os lábios Vira a opção Quem já foi prioritado um dia no meu coração Virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto, os lábios Vira a opção Quem já foi prioritado um dia no meu coração Virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto, os lábios Vira a opção Quem já foi prioritado um dia no meu coração Virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto, os lábios Vira a opção Quem já foi prioritado um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensando na da razão virando tanto faz Eu vou lá fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que eu não te vejo Pra mim já faz muito tempo Levo amor que eu levo a paixão Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar nos teus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério É sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que eu não te vejo Pra mim já faz muito tempo Levo amor que eu não te vejo Levo amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Tenham tanta pressa De estar nos teus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério O que sinto por você é sério Sinto por mim Assئрафia, big love Onde é verdade Quando tiver tempo, dá um tempo pra escutar esse áudio Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho que está aqui na minha frente Que faz lembrar de nós Só que peço, não escuta esse áudio perto dele e não viva a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação ninguém está amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação ninguém está amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you É bom de verdade Quando tiver tempo, dá um tempo pra escutar esse áudio Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho que está aqui na minha frente Que faz lembrar de nós Só se suportando Não escuta esse áudio perto dele e não viva a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação ninguém está amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação ninguém está amando Só se suportando Eu ainda I love you Eu ainda I love you Eu ainda I love you Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Descontra aí .com Alô Silas Tudo bem se quero beber Bora Júnior Páginas Bicos do Copo Bora Reclaim Box Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Ela não trans ela ensina Se não for pra si o amor da vida ela nem vai Ela sabe a diferença o que não rola o que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te traz Não peita Se não aguenta Briga Do beijo pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje a sua Onto foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita se você não aguenta Tanto beijo pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje a sua Onto foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa Ela começa Ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser o amor Da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te trai Não pega se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje a sua Onto foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não pega se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje a sua Onto foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Uma mulher segura Bora dar isso dizendo em toca Meu véi Alex Gravações